Yo, zaunitas! Bom, eu joguei algumas partidas de Ash Support pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Então eu fiz uma análise do build, eu testei algumas coisas no ranqueado e eu cheguei à conclusão de que realmente é uma build muito boa. Primeiramente, vamos lá, a Riot nas últimas temporadas fez mudanças no League of Legends pra que o suporte pudesse comprar itens grandes. Então o suporte pode fazer um monte de itens de dano físico normalmente, como qualquer outro campeão do League of Legends, ou fazer itens AP. E aí a gente teve uma época aí que a maior parte dos suportes que eram jogados na rota inferior eram suportes que eram full dano mesmo. Por exemplo, Brand, Swain e outros campeões aí full AP mesmo. Então a meta do suporte era você chegar lá na rota inferior, você comprar o item básico, mas você jogar como se você estivesse jogando full AP na rota meio, sabe? E isso fez com que muita gente olhasse pra personagens suporte como segundo carregadores. E agora a gente tem personagens ADC entrando nessa também, porque a Riot também fez atualizações pra que pudessem ser jogados atiradores como suporte. E a Ash é o ADC suporte perfeito do League of Legends. Tudo bem que a cena foi criada pra isso, mas quando você analisa o kit da Ash, ela foi feita pra isso também. A Ash é uma personagem que causa menos dano do que outros campeões porque ela tem muita utilidade. O E dela revela o mapa, o Ultimate dela dá um stun, o W dela dá um pouco insano e lentidão e o Q dela também faz com que ela puxe torres e a passiva dela dá lentidão sempre. Então, você tem um personagem que é frágil, você é um personagem que vai tomar dano pra caramba, mas é um personagem que tem muito alcance, é um personagem que tem um poder de pressão muito grande na rota. E aqui a gente vê, olha só as mudanças aqui que aconteceram ao longo das últimas atualizações. No 12.10, a Ash suporte era escolhida 33% das vezes só. E isso foi passando. Na 12.11, aí já subiu pra 55%, superando a Ash atiradora. A Ash suporte tava sendo jogada em 55% das partidas e a Ash desceu em 42%. Depois, a gente teve aí uns nerfs na Ash e aí ela voltou a ser a DC, mas mesmo assim ela ainda tava sendo mais jogada como suporte. Chegando agora, né, na atualização 12.16, a 61% dos jogos. É muita coisa, as pessoas estão jogando mais com a Ash suporte. E por quê? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o build agora da Ash suporte, que é o que tem feito a personagem funcionar. Primeiramente, runas. O foco da Ash suporte é full bater no adversário, full poke. É só ficar enchendo o saco do adversário, utilizando o W dela. O W dela é um personagem que tem um alcance grande, é um personagem que tem muito potencial pra ficar batendo nos adversários. Por mais que tenha sido nerfada, o W dela é a melhor habilidade que ela tem pra pressionar a rota. E você consegue causar um desastre no atirador adversário com essa personagem. E principalmente, personagens AP da rota inferior, geralmente eles não tem tanto alcance quanto a Ash tem. Então, a Ash, ela tem mais alcance, por exemplo, do que o Brand. E o Brand, obviamente, vai explodir a Ash se ele chegar na Ash. Mas aí que tá. A Ash tá jogando W, 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 explodindo o Brand à distância e ele não consegue fazer nada, basicamente. Então, você joga muito no zone, sabe? De ter aquele controle de mapa. Esse é o gameplay da Ash e você pode explorar isso com o Ash suporte sim. Você não é obrigado a buildar a Ash ADC pra ter esse potencial de zone, não. Aí, então, tem muita gente que tá fazendo build AP, mas aí depende muito de você. Eu, por exemplo, não faço build AP, eu vou mostrar os itens que eu tô construindo, mas olhando pras runas. Cometa arcana, pra você potencializar o W dela. Faixa do fluxo de mana, porque a gente vai tá explorando a mana moon na personagem. Transcendência, que faz com que a personagem ganhe aceleração. Chama o Scar, que faz com que a personagem cause dano quando ela utiliza uma habilidade. Então, você usa o W, bate no adversário e ele toma dano. Agora, dominação, né? A segunda parte é dominação, porque tem caça suprema. Abates únicos vão diminuir o tempo de recarga do seu ultimate. A ultimate da personagem é uma das melhores habilidades do jogo. Golpe desleal, quando você causa habilidades ou lentidões no adversário, você causa dano verdadeiro nele também. Então, a Ash é uma personagem que funciona muito bem com o golpe desleal. Nas runas menores, pra gente pegar e potencializar o poke do W dela, a gente coloca duas vezes força adaptativa. E depois a armadura, basicamente. Mas aí fica a seu critério. Na minha opinião, vale muito mais você colocar dano, porque você vai explorar o dano à distância e não o ataque básico. A build que a gente vai construir na campanha não é uma build de dano. É uma build de utilidade. Então, você não vai depender tanto do ataque básico. Bom, pra começar o jogo, como eu disse, tem gente que tá fazendo Ash suporte AP e tem gente que tá fazendo Ash suporte AD. Depende muito do gameplay da pessoa, mas na minha opinião, ela ainda funciona melhor com AD. O principal item que você vai ter no seu build é o mandato imperial. Por que o mandato imperial é o principal item que você vai fazer nessa personagem? Porque o mandato imperial faz com que você cause dano quando você acerta o adversário com uma lentidão. Então, no caso da Ash, ataques básicos e o W dela vão fazer com que você cause dano do mandato imperial. E o mandato imperial marca o adversário. Caso o seu aliado, eu ia falar seu suporte, porque você joga suporte carregador, né? Mas caso o seu aliado ali, o seu ADC, ele bata no adversário logo depois de você usar o W, aí o adversário vai tomar muito dano mágico. Então, a Ash, ela chega a ter um certo poder de kill lane, sim. Ela tem o poder de ir pra cima do adversário e bater no adversário e matar ele no começo de partida, caso você já tenha feito o mandato imperial ou você esteja numa partida que esteja meio que boa pra você, né? Porque tem alguns matchups, obviamente, que a Ash não vai se dar bem, porque ela é um personagem muito frágil. Por exemplo, alguns personagens que tem muito engage, como a Leona, por exemplo, é um personagem que fortalece muito aí contra a Ash. Mas, de qualquer maneira, a Ash ainda é um personagem interessante em qualquer situação. Depois de fechar o seu item mítico, você vai fazer a Manamune, que é um item que vai ser imprescindível pra Ash aqui, porque, primeiro, a gente tá falando de uma Ash suporte que não vai bater com ataque básico, a Ash vai bater com habilidade. Segundo, que esse item tem uma sinergia muito grande, até mesmo nos builds de ADC da personagem. Então, é um item que ele encaixa no build da personagem, é um item que ele vai funcionando muito bem, e é um item que você já vai começar ele logo no começo de partida também, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando você joga com a Ash suporte, você vai fazer o Mandato Imperial como item principal. Porém, antes de fazer o Mandato Imperial, você vai ter que comprar a Gota. Então, qual vai ser a ordem de compra de itens aqui que você vai ter? Primeiro, você vai fazer a Foice Spectral, que, na minha opinião, vale mais do que fazer o Gume do Ladrão, mas depende muito do seu gameplay. Não vou criticar você se você escolher fazer a Ash AP, porque é um build que funciona também, tá? Mas a build de AD tá com mais taxa de vitória, inclusive. Então, começa com a Foice Spectral, Na primeira volta pra base, você compra a Gota, e aí, depois disso, você já vai pro Mandato Imperial. Aí, quando fechou o Mandato Imperial, termina o Manamune, e aí, pra finalizar, você faz a Serra Kimilpunk, que faz com que você tenha Corta Cura, basicamente, e mais dano. Esse é o build, basicamente. Fica extremamente útil, você ajuda muito a sua equipe, porque você vai ter o Corta Cura, né? Com o W da Ash, que vai pegar em área, você vai ter dano com o Mandato Imperial, e velocidade de movimento dos seus aliados, que você dá com o Mandato Imperial também. Você vai ter um certo dano com o Mandamune, sem contar que o Mandamune vai te ajudar pra caramba, você poder spamar a habilidade, e você vai ter aquele ultimate da Ash lá, que vai fortalecer muito. Então, começo de partida, você vai ficar pokeando e fazendo zone com o W da KPL. Você vai tentar manter os adversários o mais distante possível, você vai ficar jogando W, 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 W em cima do cara, é só isso que você faz. É até fácil jogar com o personagem por causa disso, só que tem aquele problema, né? A personagem é uma personagem que, se ela for pega, já era. Então, você tem que ficar esperto com isso. Sobre o Summoner Spells, muita gente utiliza barreira, muita gente usa curar. Eu, particularmente, prefiro usar exaustão. Mas, aí fica a seu critério também. Eu acho que não existe um mandatório de você ter que fazer isso ou você fazer aquilo. O que importa é que você entenda que essa build é muito forte, principalmente pela sinergia que a campeã tem com o Mandato Imperial, e pela situação da personagem atualmente da Rota Inferior. Então, ela é um personagem que faz um zone muito grande, causa muito dano, e é um personagem que é difícil de você controlar. Então, você precisa estar com um campeão, ou com alguma situação ali muito específica pra você ter vantagem contra a Ashe Support. De qualquer maneira, Ashe Support é a melhor suporte atual do League of Legends? Não, ela não é a melhor suporte. Porém, ela tá no top 10 melhores campeões do League of Legends pra você jogar hoje em dia. Ashe Support, não Ashe ADC. E, bom, mesmo que você jogue com ADC, né, tipo, suporte, você vai conseguir destruir as torres, você vai conseguir ajudar a empurrar a Rota. A Ashe AP funciona melhor pra fazer isso, inclusive, então, se você tiver uma partida que você precisa empurrar muito, você sente que o adversário não vai ter como fazer muito split e coisas do tipo, a Ashe AP funciona melhor. Mas aí depende muito do gameplay que você tem também, né, não vou falar pra você fazer um build que você não gosta. De qualquer maneira, a Ashe suporte AP destruir as torres mais rápido, mas a Ashe normal também destruir as torres numa velocidade considerável, melhor que muito AP por aí no League of Legends, e ela tem aquele ultimate, né, que faz toda a diferença. Então, no começo de partida você zoneia muito, no meio de partida você fica startando com o ultimate, e no final de partida você só não vai causar o dano de um atirador normal, mas você vai conseguir aplicar o corta-cura e outras coisas, fazer aí um monte de coisa, e ter uma grande utilidade, e vai ter o ultimate dela pelo resto da partida, né, que é a habilidade principal da KPA. Então tá aí o meu review da Ashe suporte que está sendo jogada hoje em dia, muito obrigado por assistir ele até aqui, muito obrigado a ser essa pessoa maravilhosa, e me diz aí se você gostou ou não desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.